Galera, agora vamos fazer um vídeo aqui Vamos copiar um vídeo aqui do Vencebook Num rapaz que tirou a jaca inteira Sem desmanchar os favos, hein? Vamos tentar, hein? Vamos lá Vamos lá Uma jaca grande Dá um pouquinho mais de trabalho Olha que você repara que Já dá para ver já os favos Olha aí, galera Saindo, ó Inteira Que beleza Olha aí, pessoal Olha que maravilha Que beleza Olha aí Legal Olha que inteiro Nossa, que delícia Oh, beleza Deu certo, hein? Valeu